Salve salve galera, beleza? Eu sou o Rafael Sesnik e hoje estamos aí na 18ª missão de Devil May Cry 4 para PC. Então vamos iniciar. Você viajou tão longe para me lutar? Você nunca poderia tocar o poder do Senhor! Parece que você está descompensando. Além disso, eu não queria que você tenha um cabelo na sua cabeça por me olhar. Silencio! O que você vai fazer para você alterar a sua posição? Como é que... a morte? Silencio! Então, você está listo para comer suas palavras? Faça o que deseja, suas tentativas são fortes. Hum, a forma verdade tem que estar dentro. Parece que é preciso eu cuidar do gulho aqui. É agora. A espada já matou. É só um bicho mesmo. Filho da mãe. Não, vai aí, sei lá. É. Luz. Não, vai, sei lá. Ae, filé. Putz grilha. Cadê as paradas, velho? Caraca, passou raspando ali ainda. Pô, aqui tem uma aqui. Ei. Tá, certo. Vai que dá tempo. Filho da mãe. Aqui é só na base da mãe, velho. Aqui você tem que ficar batendo nessas paradinhas aí. E depois correr lá batendo o bicho. Vai, cara. Sobe aí. Faz corpo mole não, velho. Sai daí, bom. Tá vendo que eu estou batendo, velho? Aí, um foi. Sai daí. Caraca. Caraca. Foi pra fit a outra. Maravilha. Ficar com essa Pandora aqui, porque essa Pandora é filé, velho. Opa. Ai, velho. Fica dentro desses guerreiros aqui, cara. Mal atrapalha, mano. Não, deixa eu ir pra lá agora, né, cara. Que... Pra cá eu já fiz as paradas. Achei que tem um lugar pra descer aqui. Tem. Ai. Ai. Vai, galera. Fica dentro desse guerreiro. Ai. 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 mas eu já quebrei lá dá pra subir aqui mais eu tô bem louco mas eu já quebrei isso daqui tá certo me derruba então me derruba que bichão mesmo eu tô preso tá, eu quero saber como é que eu desço então vai na testa né, vai é que a combustão não, a testa lá é que a luz do que eu desço é que eu desço é que eu desço agora o bicho tá loucão, velho mas eu só bato com essa mão aqui, cara deixa eu ver se eu dou mais uma bordada aqui que vai dar nada, né, velho subir, né, velho tô atirando em nada, cara tá, beleza vai, cara acelera aí, mano tá, eu não, né, naquele Eu não fui, meu filho. Ó, tu foi. Caraca, essa escopeta é filé mesmo. Ó, eu deixei o braço ali, né, cara, faltando. Que marcão, velho. Não tem como voltar lá. Sai, burro. Sai, burro. Nossa, eu vim parar aqui, mano. É que bicho, filha da mãe, cara. Ó, tu foi, meu filho. Fui mais rápido, né. Só tem o peito agora. E o braço, né, esquerdo. Filé, filé. Isso que eu queria, meu garoto. Arquiborvados. Falta... Peito. É nóis, agora corre, velho. Imagina bonita até, cara. Se pegar, é regaço. Ô, velho. Mas já foi nessa, agora. Tem um canhão aqui. Ah, não. Não é canhão. Onde você vai? Oi. Sai, burro. Peraí que eu subo, eu subo, né. Ai. Tá, vamos picar. Vixi. Ah, não chega aqui, né. Eu acho. Ó, dá pra acertar agora, velho. Ah, velho. Que burglada. Vai, meu pais. Pulei meio que sem querer ali. Não acerta ele. Sai daqui. Não quero treta com você, não. Por enquanto. Quero achar uma parada que te acerte. É, velho. Vamos dar pra escopeta, né, cara. Eu acho que vai dar mais certo. Nossa, ele vai dar uma bicuda. Eu conheço, filha da mãe. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Caraca, velho. Tô quase sem HP. Mesmo. Vai. Bem louco. Chapouca, né, cão? Vai, tá devagar, aí, velho. Ah, bem agora que eu ia ligar o Devil, velho. Sacanagens. Vou ter que ligar o Devil, cara. Senão eu vou morrer aqui, hein. Dei boieira, né, velho. Na base das minhas tretas. Ai, rapaz. Sem vergonha. Ah, velho, velho. Tá quase morrendo, velho. Nossa, acertou massa essa, hein. Ah, qual é? Não era pra fazer isso. Mas tá bom. Mas tá filé. Ah, tá bom. Fica num canto só, velho. Tá quase morrendo. Foi pra vida. Foi pra vida. Ah, não é. Se o externo é sólido... Então você tem que pegar isso de dentro Tive Time to wake up kid, you're missing out all the fun Time to wake up kid, you're missing out all the time It's up to you over here kid An opportunity to save the world doesn't happen every day, you know Savor it This will save her Let's clean up this mess Do what you got to do kid Because I'm about to send this guy to one way to one way to another Rip to hell Don't worry